E aí pessoal, professor Cacildo Souza aqui, acabaram de sair as notas do Enem, o resultado do exame de 2020 que foi realizado em 2021, nós sabemos com muitos problemas de acesso, quem tentou fazer o Enem já teve problemas, basta vocês considerarem aí que apenas 2.795.000, aproximadamente, candidatos conseguiram fazer a prova, enquanto mais de 3 milhões não a realizaram, a maior abstenção de todos os tempos, e claro, nós sabemos que isso se deve a vários problemas ocasionados pela pandemia, nós poderíamos ter lidado de uma maneira melhor, mas isso é uma outra discussão. Eu sou professor de língua portuguesa e redação, e vou fazer a análise mais direcionada à produção de texto. Conforme vocês podem ver aí nos dados do Inep, a área de conhecimento e redação teve uma média, uma proficiência média de 588.74, nota média, né? Então, um pouquinho abaixo dos 600, mas um pouquinho acima do que foi em 2019. Então, quanto a isso, nós tivemos uma média maior. Evidentemente que com um número de candidatos bem menor, abaixo do esperado demais, assim, menos da metade dos inscritos, nós deveríamos ter realmente uma média maior. Você filtra mais. Mas, contraditoriamente, você tem apenas 28 redações com notas máximas. Foram 55 em 2019. Então, esse número tem diminuído, é claro. Nós temos também que considerar o fato de... Se eu digo que, por um lado, a quantidade menor de candidatos tende a melhorar a média, mas os números absolutos, os números mais extremos, assim, também tendem a diminuir quando você tem uma diminuição dos candidatos. E isso é muito... é uma coisa muito complexa para analisar. Mesmo assim, o número de redações de nota mil foi muito baixo. Por quê? Porque nós tivemos 87.567 redações que zeraram. Então, a gente deveria diminuir também o número das pessoas que zeraram. Se você comparar com 2019, esse número é bem maior do que a metade do que foi em 2019. Como menos da metade participaram em 2020, é um número muito alto mesmo. E o que nos espanta são os motivos para zerar a redação. Que todos os anos os professores abordam, alertam, e mesmo assim os candidatos continuam cometendo esses erros. Considerando aí muitos fatores. Eu vou considerar que quem foi para a prova, também, no geral, não tinha a devida preparação. Mas isso é uma coisa histórica. É um processo que tem se repetido. Por mais que a gente considere, nós enquanto professores temos que fazer isso, que muitos candidatos não tiveram acesso às aulas como deveriam. Esse processo não é de hoje. E você teve aí, zeraram pela fuga do tema, 0,93%. 0,93%, você considerando que 3,22% é o número total dos que zeraram. Então, esse número é quase 1%, fugir ao tema. Então, 1% de todos os candidatos. Não é 1% dos 87 mil. Então, isso é preocupante. Cópia do texto motivador, uma coisa que, por mais que os professores abordem, muitos alunos chegam ao dia da prova sem a devida preparação, sem ter exercitado os temas, os textos. E aí você acaba recorrendo ao que está ali mais fácil. Texto insuficiente, 0,19%. Isso aí é não ter atingido o número mínimo de linhas. Isso muitas vezes acontece pela falta de tempo, a má gestão do tempo. Então, é uma coisa preocupante que tem que ser aí trabalhada pelas escolas e pelos cursinhos preparatórios. Não atendimento ao tipo textual. O tipo textual é dissertativo, argumentativo. Muitas vezes o candidato faz um texto muito bom, mas não atendendo a esse tipo. Muitas vezes fica na esfera do expositivo. E isso é preocupante também. Parte desconectada, 0,17%. Nada a ver com o tema. O texto colocou um trecho que não tinha nada a ver com o tema. Isso em outros anos era possível. O texto era analisado no total. E começaram a escrever sobre receita de macarrão, sobre hinos de times de futebol populares. E essa parte foi acrescida em 2014. Então, qualquer parte desconectada, embora o restante esteja de acordo com a temática, o texto zera. Redações em branco, pessoas que não chegaram a fazer o texto, nem na versão definitiva. E outros motivos eram 17%. Então, enquanto professor de redação, isso é um tema que me preocupa. E eu faço essa análise para que nossos alunos estejam atentos para verem o que mais ocasiona as redações anuladas nesse exame. Então, você que está se preparando, fique atento a essas questões, a esses itens. Preparem-se, exercitem-se, tirem dúvidas, considerem as correções do seu professor, seja da escola, seja do cursinho preparatório. E, próxima semana, começa o SISU. Vamos ver como os candidatos que obtiveram notas satisfatórias vão se comportar em relação a esse sistema de seleção unificada. Um grande abraço do professor Cacildo Souza e visitem nossas redes sociais, em especial YouTube e Instagram. Todos eles, professor Cacildo Souza. Até breve!